Sylvain Sylvain, integrante da mítica banda The New York Dolls, morreu aos 69 anos de idade. O músico nascido no Egito fez parte do icônico grupo que misturava hard rock e glam, além de ajudar a definir as bases para o punk. A causa da morte foi um câncer e quem falou respeito foi sua esposa, Wendy, que disse Como a maioria de vocês sabe, Sylvain lutou contra o câncer pelos últimos anos. Apesar de ter lutado uma brava luta, ontem, dia 13 de janeiro, faleceu por causa da doença. Enquanto estamos em luto pela sua perda, sabemos que ele finalmente está em paz e sem dor. Por favor, ouçam suas músicas bem alto, acendam uma vela, digam uma prece e vamos enviar esse lindo boneco para o seu caminho. Ao lado da banda formada em 1971, Sylvain fez parte de um movimento que redefiniu questões sonoras e estéticas da música de Nova York nos anos 70 e 80, influenciando milhões de pessoas no mundo inteiro através disso. Além da guitarra, ele também era responsável pelo piano. New York Dolls serviu como influência para bandas como Ramones, Sex Pistols, Guns N' Roses, Kiss, Dismiths e diversas outras. O Morris, inclusive, chegou a organizar um show de reunião do grupo em 2004. Nascido no Cairo em 1951, o músico se mudou para a França e depois para os Estados Unidos, quando sua família, ainda nos anos 50, decidiu sair do Egito. Morando no interior do estado de Nova York por um tempo, ele acabou indo viver no Queens, em Nova York, e por lá abriu uma loja de roupas chamada Truth and Soul, que ajudou a definir a forma como a banda se apresentaria ao público. Seu sócio na empreitada era o colombiano Billy Murcia, que se tornaria baterista do New York Dolls. Ao lado de bandas como Velvet Underground e The Studios, a banda é considerada uma das precursoras do punk, influenciando o movimento que é conhecido como protopunk. Devido a inúmeras questões internas e externas, a formação original do New York Dolls se desfez rapidamente e eles foram uma daquelas bandas que nunca tiveram grande sucesso comercial, mas ganharam status cult entre amantes do rock'n'roll. Seus dois primeiros discos, New York Dolls, de 73 e Too Much Too Soon, de 1974, são extremamente influentes e basicamente os únicos registros do grupo em seu auge, já que ele se separou em 76 e só voltou, como eu disse agora há pouco, em 2004, já com uma formação diferente e sem o mesmo impacto. Curiosamente, o vocalista da banda David Johansson se lançou em sua carreira solo com o nome Buster Poindexter e, apesar do sucesso mediano, emplacou um grande hit através de Hot Hot Hot. Buster prestou uma homenagem ao colega de banda falecido no Instagram, dizendo meu melhor amigo em tantos anos, eu ainda me lembro da primeira vez que eu vi chegando a um local de ensaio e bicicleta com sua mala e a guitarra direto do avião após ser deportado de Amsterdã. Me apaixonei por ele instantaneamente. Vou sentir a sua falta, velho amigo. Eu deixarei o fogo aceso em casa. Eu deixarei o fogo aceso em casa.